Estou muito feliz. Esse prêmio, além de tudo, é uma coroação de um pensamento, de um comportamento, de uma trajetória, de uma inspiração, talento de uma grande atriz brasileira, que nos inspira, que vai estar sempre conosco. E agora, ao vivo, para quem queira conhecer, o nosso teatro Natália Timber, na Barra da Tijuca, que abre com você no palco. E eu também. Fazendo 33 variações. Natália, tudo de bom na vida, perto da gente sempre. Muito obrigado. Em nome, em nome de todos os artistas e em nome do Brasil. Eu me questiono o tempo todo. Meu Deus, eu não fiz nada. Eu acho, além do vento, que merecesse isso, que eu estou recebendo, esta possibilidade. Mas já que ela me foi dada, a melhor maneira é continuar me entregando a este ofício e a esta arte, como eu fiz até hoje. é engraçado, porque eu não sou atriz por ter que me exibir. Eu sou atriz apesar de ter me exibir. Eu não gostava da ideia e mais ainda. eu tinha medo que a facilidade de assumir personagens me levasse a assumir um personagem na vida. sem querer que eu me perdesse nisso. O ator, o artista que vem ser ator por necessidade de expressão. é o ator que me interessa. É o ator e o ator que vem procurar por necessidade de exibição. Que vem procurar este caminho por necessidade de exibição. Às vezes, acaba um, acaba descobrindo o outro. Mas, enfim, são duas vitentes que levam a esta vontade. que hoje em dia, hoje em dia, porque antigamente ser ator era uma coisa maldita. Na minha família ainda foi o... Meus pais foram muito legais enquanto eu era... enquanto eu estava no teatro universitário, enquanto foi uma escolha. Eu já estou com outros projetos adiante. Eu não sei a... enquanto esta máquina não estiver parada, eu... no horizonte continuo caminhando comigo. Por isso que eu acho engraçado quando me acham. Eu estou no meio do caminho. É que o tempo não me deixa mais estar no meio. porque eu não estou mais no meio da minha vida. Mas estou no meio do caminho. muito rico. Meia namorna. Meu Deus, Natália, você tem tantos prêmios, tantas coisas, tantas medalhas, tantas honrarias. essas coisas todas enfeitam a sua vida e contêm a sua carinha linda agora eu falo coisa de você que ninguém tem eu falo de você o primeiro dia que você chegou da França veio parar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro onde estava se ensaiando as novas afogadas de Nelson Rodrigues e você apareceu e esta é a nova atriz que vem para a dramática nacional que é o nome da companhia que é o estado do Rio de Janeiro tu nasci, quem é ela? a Natália Artália, claro a Natália Artália quase uma criança muito mocinha, muito bonita aí então você chegou da França tão bonitinha magrinha empregante poucas palavras a voz, uma voz excepcional dentro do teatro brasileiro a voz perna limpa limpa pristina a beleza de voz e me lembro muito de você nos jantares que o papai costumava dar ele costumava principalmente convidar você para você recitar a vermelha ninguém poderia recitar a vermelha melhor que você e essas são as lembranças assim mais agudas eu guardo na minha vida porque você me deu tanta certeza daquilo que eu tinha vontade de fazer que era teatro que eu vinha fazendo já há muitos e muitos e muitos anos e você conversando comigo pouco a pouco foi me dizendo que eu era uma atriz moderna e você tinha chegado você tinha vindo de lá tinha vindo lá da França da Rolfmann e você dizer pra mim que eu era uma atriz extremamente moderna fiquei muito brosa essa é a verdade minha amiga dizer que eu era uma atriz moderna meu Deus do céu que admiração por essa mulher magnífica que ela está como trabalha estuda como gosta como faz como ajuda com a bebe está sempre com aquele sorriso que ele tá são pessoas que marcaram e eu vinha tanto e vim somando experiência com com uma gente que luta pra poder se expressar nesse país com uma alegria que enfrenta que enfrentou e continua enfrentando todas as dificuldades que é se fazer a arte todas as dificuldades que lhe apresentam estar nesse ofício do que é tchau tchau Obrigado.